Tá todo mundo aí? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Alô, Vitor! Vitorãoz! Vitorãoz! Alô, Vitorãoz! Alô, Vitorãoz! Parque, policiais! Vitorãoz! Vitorãoz! Seja de novamente em paz! A portfaria doanh风 A portfaria doanhça A portfaria doanhça A portfaria doanhça Samba, samba, que emoção Nossa, samba, samba Yes Samba, samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba Diez, risco Amém. 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 Amém.